Opa! E aí, rapaziada? Tudo beleza com vocês? Cara, eu acho que faz muito, muito tempo que eu não faço um vídeo só, tipo, usando a minha webcam e conversando com vocês. Pra mim vai ser um pouco esquisito, mas esse é um assunto que eu tô na minha cabeça e eu tinha prometido pra mim mesmo que eu iria tá fazendo esse plano sair do projeto, parar de virar plano e virar uma realidade, e por isso eu quero ter uma conversa com vocês. Eu tava conversando com meu pai, pra quem não sabe, meu pai, ele lê bastante os comentários dos meus vídeos e ele me fala sobre as melhores ideias, os melhores comentários, então muito obrigado, pai, por ter essa conversa comigo, e a partir dele ler esses comentários, ele me deu essa ideia. Muitas pessoas comentam que querem jogar comigo, que querem participar de cal comigo, até mesmo gravar ou participar de uma série comigo. Então meu pai teve a seguinte ideia, que tal eu fazer uma série com os inscritos? Exato! Todo mundo sempre falou, Crazy, faz série com inscrito, faz isso com inscrito, faz isso com inscrito. E esse ano de 2024 eu quero colocar esse plano em ação, porém pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou tá fazendo primeiramente uma série com os inscritos. Eu ainda não sei o tema, e ainda não sei o anime, mod, nem nada. Porém, qualquer um de vocês vai poder participar dessa série. Mas também pra não virar bagunça, eu sei que é muita gente querendo participar, muita gente querendo jogar, e como vai ser gravação, uma série que vai ser diretamente no meu canal, e é algo mais profissional, eu não posso deixar bagunçado, e também não posso chamar todos os inscritos, infelizmente. Então eu tive a seguinte ideia, eu vou tá selecionando 4 inscritos pra participar dessa série, e um inscrito que tiver o melhor desenvolvimento, e também a melhor performance, eu vou dar um prêmio. Seja dinheiro, seja gift card, seja o iFood, qualquer coisa. Infelizmente eu não vou poder dar um dinheiro muito grande, porque eu ainda sou pobre, e se Deus quiser eu vou trabalhar pra melhorar um pouco minha condição financeira. Mas vai funcionar da seguinte maneira, qualquer um de vocês vai poder participar das séries, porém vai ter alguns requisitos. Até porque pra fazer essa seleção tem que ter requisitos. Então vamos pro requisitos. O primeiro requisito é o mais importante, que é ter um computador. Eu sei que a maioria de vocês me assiste pelo celular, joga pelo celular, mas infelizmente não tem como a gente gravar pelo celular, e eu vou explicar o motivo. Normalmente eu gravo mods ou addons, e a maioria das addons pack que eu monto são addons pesadas, ou seja, a maioria dos celulares não funciona. E eu também gravo usando VPN, e apenas quem tem computador consegue se conectar à minha rede. Sim, a pessoa se conecta na minha rede pra gente conseguir gravar junto. E com o celular não é possível fazer isso, apenas com o computador. E também o segundo motivo é que provavelmente essa série vai ser em algum mod. Eu vou estar usando mod pack e não addon, mas isso eu ainda vou conversar. O segundo requisito é você ter um microfone. Não precisa ser o microfone dos melhores, mas também não pode ser um microfone que não dá pra entender, ou que tem muito chiado e etc. Até porque também não dá pra gravar vídeos com uma pessoa que não tem um microfone tão ruim, e que não dá pra entender o que fala. Às vezes pode ser prejudicial pra mim. Então o segundo requisito é ter um microfone razoavelmente. Não precisa ser o melhor, não precisa ser o mais avançado, porque nem o meu é dos melhores, meu microfone é bem baratinho, mas é um microfone que quebra o galho. Então o segundo requisito é você ter algum microfone que dê pra gente entender perfeitamente ao seu áudio. E o terceiro requisito, e o mais importante de todos, é você ter um canal no YouTube e postar pelo menos, durante um mês, quatro vídeos. Porque pra eu analisar e escolher esses quatro inscritos, eu tenho que ver vídeos, né? Então essa vai ser uma oportunidade de você fazer uma série, e se você for bem e a gravação for legal, a gente pode fazer mais e mais séries e vocês até participar de outro projeto que tá vindo pra frente. A famosa Aranha Team vai voltar. Sim, eu tô pensando em fazer um grupinho de gravações e eu quero envolver os inscritos, é óbvio. Não tem nada mais gratificante pra mim do que eu gravar com meus inscritos. E o último requisito é o mais simples, é só você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. Então são requisitos bem básicos, bem fáceis, que qualquer um consegue cumprir. Como eu falei, não precisa ter um computador do melhor, porque meu computador também não é tão bom. Não precisa ter um microfone do melhor, tanto que o meu microfone é baratinho. E a única coisa que eu realmente prezo é a qualidade dos vídeos. Então postem quatro vídeos, se esforcem pra fazer um vídeo bem feito. Não precisa ser aquele vídeo com aquela mega edição, mas ser um vídeo legalzinho, com a imagem boa, com o áudio legal. E lembrando, pra postar esses quatro vídeos pelo menos ao mês. Porque, tipo assim, eu quero dar oportunidade pra quem quer crescer o canal no YouTube, né? Pra quem é inscrito e também sonha em ser YouTuber. Assim como eu também sonho em ser um grande YouTuber um dia. Então nada mais gratificante do que a gente crescer e trabalhar juntos. Então é muito mais fácil tá selecionando, e também achando uma forma justa de selecionar por vídeos e canal no YouTube. Então, por favor, postem apenas quatro vídeos nesse período de análise. Ah, e eu esqueci o mais importante, tá? Eu tenho Discord, tá aqui na descrição. Eu vou tá criando uma aba chamado Concurso Crazy. E lá você vai colocar o link de todos os seus vídeos. Todo mundo que quiser participar vai soltar o link dos seus vídeos. E lá eu vou tá assistindo e vou tá chamando quatro inscritos pra participar da próxima série do canal. Então, foco, galera. Vocês têm um mês pra produzir pelo menos quatro vídeos e participar desse concurso do Crazy. É só esse o aviso. E logo, logo esse vídeo vai ser apagado. Então compartilha pro máximo de pessoas e já vão trabalhando. E eu conto com você, hein? Você que tá assistindo esse vídeo, eu conto com você na minha próxima série. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho